Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Aqui é Cassio do canal Cassio Hidropônicos Pessoal, olha só, o vídeo hoje é bem bacana, acredito que vai ajudar bastante aí todos vocês, melhor, alguns de vocês Você assim como eu, que está procurando espaço para poder montar bancas e está sem encontrar Nós tivemos uma ideia que acredito que vai ser bem legal aqui Vamos aproveitar o espaço o máximo possível Mas só que agora no início, gostaria de pedir para vocês que deixem o seu joinha Compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações Que isso é muito importante E vamos lá, bora para o vídeo E aí 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 Tchau. 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 E aí, pessoal, finalizamos, tem um trabalhinho a mais aí, né, mas foi a primeira que eu montei, eu nunca tinha montado dessa forma, ficou muito boa, gostei bastante. Olha só, eu deixei os postes mais deitados, né, porque aí um cano não fica debaixo do outro, né, um fica aqui, outro acima e cima, e aí vai fazendo dessa forma. Aí vocês devem se perguntar por que que tá tão pertinho assim, né. Então, pessoal, aqui a gente vai tá cultivando a cebolinha, nós estamos com a cebolinha ali, e hoje ela está fazendo 18 dias, e tá uma cebolinha muito boa, tá bem grande, já tá com algumas com mais de 30 centímetros. Então, eu tô gostando bastante, então, nós animamos a montar esse sistema aqui todo de cebolinha. É, aqui pegou nove linhas de cano, né, de 10 metros, e a gente vai tá utilizando aqui uma bomba submersa, olha só, até embaixo. Eu vou ver se eu coloco ali o reservatório, ou então eu puxo um cano aqui, já lá no meu reservatório, do sistema 1. Eu vou analisar ainda e vou ver o que eu posso fazer. Aqui nós deixamos com mais ou menos 2, quase 2 metros, essa parte aqui. Essa tá sendo uma das minhas preocupações, porque a minha bomba, ela joga, ela joga somente 2 metros e 44, uma coisa assim. Preciso olhar. Aí eu tô preocupado dela não conseguir jogar. Mas aqui a gente vai ver direitinho, né, vamos analisar. E aqui tem umas partes sobrando ainda, a gente vai tá cortando. Nessa parte ali, nós colocamos um bambu, pra improvisar, porque não quis colocar aqui um eucalipto. E eu coloquei esse bambu aqui, só pra segurar mesmo, ficou bem bacana, olha só, a banca ficou bem firme mesmo. Eu achei bem legal. Deixei uma parte aqui embaixo, um gatinho aí. Uma parte aqui mais ou menos uns 50 centímetros. E quando chove aqui é a laga, então a água tem que passar por baixo. Esse espaçamento aqui nós deixamos com 1 metro e 30. Então ficou bem legal. Como é cano de 50, esse cano é bem resistente, tá aqui o cano mais grosso. Então não dá barriga nem nada. Pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né. Porque deu muito trabalho pra fazer. Mas foi bem satisfatório. Eu gostei bastante do sistema. Achei bem interessante, bem legal. E, olha, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário, compartilhe com seus vizinhos, seus amigos. Deixe sua sugestão de vídeo também, que isso é muito importante. Ative o sininho de notificações, beleza? Pessoal, que Deus possa abençoar cada um de vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!